Olá, olá pessoal! Estamos de volta para mais um vídeo. Então, 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 hoje as nossas cumprinhas, foi uma cumprinha que nós fizemos para... Você, você? Calma! Vaquei, mãe! Calma! Ô mãe, vaquei! Que veio para nós... Você, a... Então, pessoal, o que será que compramos? É a Rua Vito. Nossa! Tem alguém me ligando, gente. É claro. Vai, que eu não vou atender. Então, eles estão me ligando para me oferecer um plano de celular, mas eu tenho um plano, gente, da vida. E está uma guerra para cancelar esse negócio aí. Cancelar não o plano do celular, e sim da internet, que até hoje, gente, estou lutando para isso, tá? Então, estou pagando ainda até hoje. O que dá até hoje? É, dezenove. Dezenove de março. Eu estou lutando ainda para cancelar isso aí, eu ainda não consigo. Ou, pelo menos, para desmembrar, para cancelar uma e ficar com uma só, né? Se fizeram fazer uma venda casada, que é proibido, eu falei para vocês em uma outra vez no meu vídeo. É, aqui são comentários como estão fazendo aqui. Então, eles não querem falar, e estão falando que eu estou devendo uma linha de telefone fixo. Nem tinha esse número. Já tive, eu já fiz um ponto difícil, mas não no meu nome. Tive tudo no meu corpo, tive tudo no meu nome, que todas as coisas foram pagas certinho. Agora, por que que o meu nome comprando, eu nem sei de onde saiu esse número. Não posso abrir uma ideia. Então, estamos aqui. Isso não é o que? Espera aí. Vamos abrir para saber o que compramos. Ó, como eu sempre digo, quando compramos, sempre tem utilidade. Só que este daqui é para venda, tá? Sim, 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 sim. Então, vamos abrir? O que será, o que será, o que será? Automaticamente, o Lungens está vendido. Eu comprei para ver se o negócio é batata mesmo. Não, batata não, não é batata não, tá, gente? Não é batata, hein? Não é batata! Ah, e a Creuza está aqui do meu lado. Quando eu falo com vocês, que às vezes eu compro as coisas para ela, que é o que eu comprei para ela também, e ela me pediu, e ela me deu o dinheiro, e eu comprei o... É vermelho! Tá lá, a caixa é vermelho, mas você tem que dizer vermelho, não sei. Passa aqui! Então, param! Param! Será que já dá para... Pararam! Essa cor aí é branca? Blanca! Bom? Blanca! Bom? Blanca! Ele fala assim, gente, ó. Blanca, porque ele não consegue falar R. Então, ele faz branca, braço, braço, tudo é... É com beijo, entendeu? Essa é preta. E essa é... Verde! Não, gente, não é porque ele tem um beijo grande, não. Além de ter um beijo grande, não é por isso. E essa daqui é verde. E essa é verde. Cadê a branca? É porque o pai dele também troca também o R pelo L e algumas letras também, né? E ele saiu um pouquinho pior, entendeu? Meu irmão também já foi assim. Você gosta de trocar, né? Blanca! Verde! Preto! É preto! Dá preto! Dá um verde! Então... Então... Aí... Nós... Nós, 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 nós... Não, nós não consegue. Nós, porque estamos você e eu, eu e você, você e eu, eu e você, você e eu, você e eu, você e eu. A lana não tomai. Ah, agora nós não tem. A lana não tomai. Então... E eu testei, tá, gente? E o negócio funciona mesmo. Vou aproveitar, porque eu não vou soltar os meus picos, porque eu não menti o cabelo hoje. Só amarei. Mas... Vida aqui, deixa eu testar o meu cabelo. Deixa eu ver aqui. Usa preta! Aí... Usa preta! Então passa no meu cabelo. Pode passar no meu cabelo. Ligando aqui. Meu cabelo tá precisando. Ligando aqui. É só isso, né? Vou colocar no máximo. Passa no meu cabelo. Até só. Tá pegando fogo, bicho! Dá ideia pra ele não tem ideia. Não tem ideia. Vai. Se você der a ideia... Quem quer mulher, vem com o cabelo encaixado. Você tá mostrando o que aí? Gente, é legal. Tá escrito. Pronto. Tá escrito pronto. Peraí, filho. Dá licença. Ó, o seu mal é... Por isso que eu não deixo, gente, ele me fazer vídeo. Vai pra você fazer o seu dever de casa. Vai. Nha! Nha! Ó. Vou pegar aqui. Não posso muito não, né? Não, não. É até que serve. Quer ajuda aí pra segurar? Tá, Catiada. Tá? Vocês tão vendo? Não vou cortar o vídeo não, tá? Só se desligar aqui sozinho. Vocês tão ali em 3 minutos, quase chegando o nosso tempo. Tá, Catiada. Tá esquentando. Tá esquentando. Tá esquentando. Ele demora um pouquinho. O ventilador ainda tá virado pra cá ainda. Não sei como é que funciona. Se o ventilador se for de trem ou não. Não, não sei. Gente, ó. Mas eu vou ficar com comida. Com certeza. Tá vendo? Isso. Me ajuda aí. Eu? Fica bonita? Coitada desse menino. Já nasci bela. Meu Deus, não fez assim. Não, menino. Deixa ligado. Rapidinho. Só pode esquentar rápido. Gente, eu tô coisando aqui, mas... Liga lá, menino. Senão eu vou morrer aqui. Gente, ela não tá quentona não. Tem que se pré-esquentar bem. Liga aquele... O negócio esquenta assim mesmo. Liga esse meninozinho, mas... Não morre aqui. Pode morrer, né? A boca é... Tá com cheirinho que tá queimando tudo. Tá queimando, minha gente. Tá queimando. Tá queimando as piões que minha mãe tem. Gente, eu não tô enxergando nada. Tô sem espelho. Tô olhando só aqui, ó. E parece que quando a gente olha na câmera, não é a mesma coisa, né? Não. A gente fica meio desquadrado. Gente, depois que eu brinco com ele, ele acha ruim. Eles dizem, pessoal, que com essa bichinha aqui, pode fazer com cabelo úmido. Mas, olha, eu não aconselho não, tá, gente? Porque como... Tá vendo, ó? É várias vezes, tá, gente? Que eu passei porque ele tava meio frio. Meu Deus! Ai, tá quente. Tá vendo, ó? O bichinho funciona mesmo. Até meu cabelo é bem cacheado, gente. É bem cresco. Mas, bichinho, ó, funcionou. Tranquilo, tá? Bicho, o cabelo da minha mãe deixou liso. Agora lisa tudo. Não, é só... Quando molhar, volta de novo normal. É só por um distante. Então, ela funcionou, tá? Funcionou. Aqui não dá pra fazer bem perfeitamente, porque o cabelo tá bem encaixadinho, tá? Bem... E sujo, né? Porque cabelo sujo é melhor ainda. Essa parte aqui... Essa parte daqui, ó, não esquenta, mas lá dentro tá pervendo, né? Dá licença, Delochete. Tá certo, e fica lá dentro. Gente, eu não sei o que eu faço com esse menino, não. Por favor, vai fazer o seu dever de casa. Esse bem, tá? Ó. Tá vendo? Pra quem tá vendo, ela literalmente faz a sua... A sua pranchada mesmo. Tô linda, né? Aquele tempo durado aí, ó. Ficou a parte lisa, a parte não. Ficou... Aí, vou sair assim na rua? Ó. Sai sim. Liso sim, liso não. Cacheado sim, cacheado não. Aí, ficou grandão. Ficou grandão. Então, eu só passei no berola. É importante. Se eu alisar, então fica mais... É igual a... Duvido que eu vou alisar meu cabelo de novo. Uma guerra pra fazer esse cabelo ficar cacheado novamente. E eu tô ficando careca, gente. Acho que quando eu chegar no meu 50, a gente não tem cabelo mais não. Porque eu não tenho condição. Meu cabelo não para de cair. Gente, me dá uma dica aí. Já passei tanta coisa... Tanta coisa no cabelo, a outra querendo levar o negócio embora. Já passei tanta coisa nesse cabelo que eu já não sei o que eu faço. Eu aliso aqui, ó. Do outro lado. Tampira. Aí, você põe mais uma mão. Porque aí, você fica a terceira atrás, assim. Aí, você já passou. Aí, vai a outra atrás. Aí, ela vai virar... Como é uma pessoa? Como se chama uma pessoa que tem três mãos e três... As três mãos, né? Como é que é? Não é só isso, não. O povo tem muito mais. Como que se chama, hein? Boca, não. Boca, não. Boca, é trípedes, três. É trípedes? Não sei. Então, ficamos por aqui com mais este vídeo. É tirar que ative o sujeito. Com os nossos... Com as nossas pranchas. Hair. Hair fry. Não, gente. É hair alguma coisa. Leia aí. Você sabe ler. Hoje, eu não vou me arriscar. Porque esse nome é tão lindo. É tão strike. Não tem? Strike. Tainer. Quase deu o nome de alguém que já foi um governante do nosso país que foi expulso. Strike. Strike. Tainer. Tainer. Não sei. Tá? É alguma coisa desse tipo. Então... Param! Com... Meu Deus! Com B. Menino! Bye! Compartilhe, dê um like. Já falei. Já falou? Já. Ative o sininho, tá? Inscreva-se. Ative o sininho aí. Pra você receber todas as notificações, tá bom? Então, ficamos por aqui. Bye! Bye!